Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso programa Batata Holândia, episódio número 3. Eu sou Rafael Alvore, e aqui eu trago as principais estratégias para que você também possa faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, mesmo começando do zero. E esse é o nosso terceiro episódio do nosso programa, e o tema de hoje vai ser, deixa eu ver qual é o tema de hoje que nós vamos falar aqui. O tema de hoje vai ser, quanto dinheiro você precisa para começar um negócio de batata chips do zero? Para você que está começando do absoluto zero, quanto de grana que você precisa para colocar esse projeto para rodar? Como é que você vai fazer esse negócio hoje funcionar colocando o seu dinheiro ali? Para quem começou, esse projeto acaba se tornando algo muito simplificado. Depois que você colocar em prática, você vai observar que é um projeto simples e fácil de colocar para rodar. Mesmo sem você precisar de muito investimento, você consegue colocar o projeto para rodar de forma rápida. Agora sim, quando as pessoas pensam em começar o projeto com a batata chips, o pensamento vem só assim, poxa, quanto eu tenho que colocar em dinheiro? A primeira pergunta, e uma das que eu mais recebo, inclusive, é essa. Quanto de dinheiro que é necessário para colocar o meu projeto para poder funcionar? Eu tenho que colocar quanto ali, Rafael? É muito? É pouco? Gente, essa tomada de decisão, de investimento necessário para você rodar o projeto, ela vai ficar clara de acordo com o que você quer ter de retorno. Mais importante do que a velocidade para você colocar o projeto para rodar, é saber para onde ele está indo. E quando a gente pensa em falar de investimento para rodar um negócio de batata chips e alcançar ali o nosso faturamento de 6 mil reais, eu tenho que pensar, é importantíssimo pensar, em um formato que me dê o retorno desses 6 mil reais. O projeto inicial, para qualquer pessoa que deseja trabalhar com batata chips, hoje eu aconselho que seja, no mínimo, um faturamento de 6 mil reais. No mínimo. Galera, dá para poder fazer muito mais, você consegue sim fazer muito mais, e eu vou te mostrar nessa jornada aqui, dessa semana de aquecimento para o workshop viver de batata chips, eu vou te mostrar, vou te provar que dá para você fazer até muito mais do que isso. Mas um projeto inicial, que você vai ter investimento, um pequeno investimento, que você consegue colocar o projeto para rodar em apenas 4 semanas, que você consegue ter lucro relevante em cima desse projeto, você precisa ter um pensamento em atingir, no mínimo, 6 mil reais a lei de faturamento. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu penso em calcular o investimento, eu preciso saber qual é o retorno que esse investimento vai devolver para o meu bolso. Eu planto, é tipo assim, eu coloco o X, tem que voltar X mais X, X mais Y, né? Ele tem que render. Esse dinheiro vai me render quanto de volta? É a partir desse momento que eu tomo clareza. Porque, olha só, se eu tivesse trazendo para você aqui a oportunidade de você faturar, todos os meses, 200 reais com batata chips, começando do zero. Faria sentido para você? Faria sentido? Para algumas pessoas falam assim, faria sentido, para mim é legal. E para outras falam, não, nem pensar, não quero 200 reais por mês. Não vai mudar nada na minha vida hoje. É ajuda, sim, 200 reais, mas contando que eu vou ter uma necessidade de ter um projeto rodando, um negócio rodando, faturar 200 reais, não vai mudar muita coisa, não. Então, baseado nessa informação, é que eu preciso tomar uma decisão do que faz sentido. Quando eu tenho um projeto inicial sabendo qual o retorno que eu preciso, que a sua vida precisa, a sua conta bancária, as suas contas, os boletos que você tem para pagar precisam daquele valor, aí fica mais fácil de você tomar uma decisão sobre o que faz sentido de investimento, tá bom? Agora, como é que eu vou calcular isso? Sabendo a base inicial. Nossa base inicial aqui, de toda essa jornada que a gente vai passar até o dia do workshop Viver de Batata Chips, vai ser para você alcançar o faturamento de mais de 6 mil reais todos os meses, começando do zero. Para você que já está em atividade, você consegue aumentar, provavelmente com o que você vai aprender aqui, aumentar mais 6 mil reais na sua produção, com todas as estratégias que você vai conhecer. Inclusive, se você ainda não está inscrito no workshop Viver de Batata Chips, o link está disponível aqui na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo, vou colocar o link aqui nos comentários também, para que você possa clicar nesse link e fazer a sua inscrição. Garanta a sua vaga no workshop Viver de Batata Chips, enquanto as inscrições estão 100% gratuitas, beleza? Você não vai pagar nada por isso, e enquanto ainda tem vaga para você participar desse workshop. Depois que chegar a quantidade de pessoas para participar do evento, aí você não vai conseguir entrar mais. Então, se eu fosse você, eu já participaria disso logo, faria logo sua inscrição. Está aqui nos comentários, está aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar dessa página você vai encontrar o link para você se inscrever, fechado? Agora, se você já estiver assistindo essa aula aqui, bem depois que já passou o evento, não se preocupe, se inscreva do mesmo jeito, porque vão ter outros eventos que vão acontecer em sequência a esse daqui, beleza? Agora vamos lá. Como que eu calculo o investimento inicial? Nossa base é o faturamento de 6 mil reais todos os meses, bem? Opa! Voltou? Voltou. Não é 6 mil reais? Então, eu vou usar a estratégia de montagem de equipamentos, de escolha de equipamentos, de investimento para me devolver 6 mil reais. Agora, quando eu vou fazer esse cálculo, eu tenho que pensar o seguinte. Para eu ter 6 mil reais, eu preciso de algumas coisas. Quais são essas coisas para o meu projeto começar a rodar? Eu preciso de equipamentos, eu preciso de descartáveis, eu preciso de insumos com validade e preciso de insumos que são perecíveis. Pronto. Essas são as primeiras 4 pontos que eu preciso. Por último, o quinto ponto é, eu preciso de capital de giro para o meu negócio funcionar. Então, eu preciso de dinheiro para poder investir em maquinários, tá? E eu vou mostrar para você que dá para começar com pouco dinheiro, tá? Vou te provar isso aqui. Preciso de uma grana para poder comprar esse mesmo dinheiro, para poder se dividir ali, fracionar, né? Aquela grana para compra de insumos que são duráveis, por exemplo, uma gordura que vai durar mais tempo. Segundo, insumos que são perecíveis, por exemplo, a batata. A batata, ela tem um período de validade. Depois que passou o prazo dela, ficou ali mais de 15 dias, já era. Estragou, tem que jogar fora e comprar outro. Beleza? E, na sequência, eu preciso de descartáveis, que é onde você vai colocar as suas batatinhas para poder colocar no mercado aí a sua produção. Agora, qual que é o investimento total inicial para eu começar? Todo investimento que você vai fazer, ele tem que ser para o projeto total, considerando o seu período de execução de 30 dias. De execução de 30 dias. O que eu quero dizer com isso? Na hora de pensar para o seu projeto, você pode comprar os insumos de duas formas. Por exemplo, você compra insumos para atender somente essa semana, né? Trabalhar com essa semana da sua produção. Ou você pode comprar insumos para atender uma quinzena do seu mês, de duas semanas. Ou você pode comprar insumos para trabalhar o mês inteiro, né? Quando você está começando com a batata chips, é muito rápido o giro. Produziu, colocou no mercado, cara, vai vender tudo. Vem de tudo, você volta para casa com o dinheiro no bolso. Salve uma coisa que ele faz, é... Ah, eu quero parcelar para o meu cliente. Ah, eu quero vender para... É... Arrendado, né? Acho que é arrendado que fala. A pessoa deixa lá, consignado. Deixa a batata lá e no outro dia ele volta duas semanas. Na hora que ele for vender de novo, ele pega o dinheiro da primeira compra. Galera, não há necessidade nenhuma de fazer uma coisa como essa. Não há. Por quê? Uma cartela de batata chips ali, você vai vender por 20, 25 reais mais ou menos, né? Uma cartela com 10 pacotinhos. E pronto. Se a pessoa não tem condições de me investir 25 reais, 50 reais ou 3 fitinhas, 75, 100 conto ali no seu bolso, comprando seus produtos, não há um cliente que faz sentido você atender. Por quê, Rafael? Se o cara está querendo comprar, quando eu voltar eu vou ter mais dinheiro. Ó, vai do lado dele, o vizinho dele, o comerciante do lado que é concorrente dele, que vai comprar e vai te pagar à vista. Você não vai ter dificuldade nenhuma quanto a isso. Então, você não precisa ter um montante de dinheiro muito grande, fazer um investimento tão alto para rodar o projeto. Por quê? Na hora que você coloca o seu projeto, o produto no mercado, levou ele para a rua, você já volta, volta sem o produto, mas volta com o dinheiro daquele produto para o seu bolso. Então, totalmente, o investimento total inicial, para você começar, ele vai ser baseado no seu capital de giro e também na capacidade de produção dos seus equipamentos. Então, olha aqui, ó. Qual que é a capacidade de produção que eu preciso para atender os 6 mil reais de faturamento? Qual que é o investimento necessário para poder fazer isso aí? Vai ser variado de acordo com o equipamento que você escolher. A sua máquina ser escolhida é que você vai ter a definição de qual é o investimento inicial para rodar esse projeto. Eu vou mostrar na tela aqui. Deixa eu colocar na tela aqui. Espera aí. Pessoal, confiram para mim se estão me ouvindo aqui, estão me vendo. Pessoal, confiram para mim se estão me ouvindo aqui, estão me vendo. Obrigado. Obrigado. Só um teste, vamos lá. Opa, galera, digita 11 aí pra mim, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Parece que tem bugou tudo aqui. Confirmando se vocês estão me vendo. Opa, eu acho que agora vai dar certo. Voltou. Bom, vamos lá. Só mais uma vez. Letícia, confirma pra mim aqui, digita 12. Se está me vendo, se está me ouvindo. Dá uma atualizada na página aí, galera, pra eu poder voltar no modo. Acho que voltou. Digita 12 aqui, se estiver tudo certinho. Opa, beleza. Valeu, galera. Obrigado por compartilhar aqui. Deu um bug na transmissão aqui. Mas, enfim, voltamos. Então, vamos lá. Quanto que eu preciso, como é que eu calculo o quanto que eu preciso pra investir, pra fazer nesse projeto inicial rodar? Quanto de investimento? Olha só. O investimento, ele vai variar de acordo com a tecnologia do equipamento que você deseja trabalhar. A escolha de equipamentos, inclusive nós teremos uma aula dedicada só pra isso. Eu acredito que já é até a próxima aula, tá? Que nós vamos falar sobre o checklist de equipamentos. Eu vou trazer pra vocês uma lista, uma lista como essa daqui, ó. Uma lista total com todos os equipamentos que são necessários pra você trabalhar com a sua produção. E não é uma lista tão grande assim, não. Não precisa de tudo isso aqui, não, tá? Mas, enfim, você vai ter acesso a uma lista com todos os equipamentos que são necessários para a sua produção. E nesses equipamentos, você vai tomar a decisão de qual vai ser a tecnologia que você precisa pra trabalhar. O que que faz mais sentido pra você? Você vai trabalhar com um descascador manual ou um descascador elétrico? Ó, pode observar aqui na foto. Aqui em cima, ó. Se você dá uma olhadinha, ó, bem aqui no cantinho, tem aqui, ó, um fatiador que é manual. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Um fatiadorzinho manual, beleza? E aqui tem um descascadorzinho manual. Aqui a gente tá fazendo batata doce, né, nessa foto. Então, você pode trabalhar com uma máquina como essa. Ou existem também máquinas que fazem um descascamento de forma elétrica. Você joga dentro da máquina e já sai ali a batata totalmente descascada. Facilitando pra você. Existe o fatinamento que você vai pegar com a mão e vai fatiar. E tem a máquina que você só joga a batata ali dentro. E ela já processa, fatia tudo sozinha, saindo com a batata do outro lado pronto. Ok? Então, são essas as variações que vão oscilar o seu orçamento para mais ou para menos. Ou vai ficar no preço que você deseja se adequar. Hoje, começando do zero. Dá pra começar, Rafael, com processamento de... Com máquinas que processam tudo manualmente? Dá sim, galera. Você consegue hoje começar um projeto pra faturar 6 mil reais ali tranquilamente com máquinas manuais. Como essa que você tá vendo aqui na tela, ó. Um descascador como esse, mais um fatiador como esse, já faz 6 mil reais no seu bolso. Já faz. É a melhor opção hoje pra você trabalhar? Aí você que vai ter que tomar essa decisão. Poxa, eu vou trabalhar sozinho? Faz sentido eu trabalhar com tudo isso manualmente? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender do que o seu bolso está disponibilizando ali pra um projeto. E também vai depender do que você quer ter de tecnologia para o seu projeto. Tá bom? É você quem vai tomar essa decisão do que faz sentido, do que não faz sentido. Se vai no braço ou se vai de forma elétrica. Tá bom? Industrial. Isso vai onerando ali o preço aumentando ou diminuindo. Fechou? Segunda coisa que a gente precisa. Primeiro é a tecnologia, né? Tecnologia que vai variar. Segundo, capacidade de produção. Todo momento que a gente for tomar uma decisão sobre escolher equipamentos, esse equipamento deve ser escolhido de acordo com a capacidade de produção. Porque às vezes você escolhe uma máquina que é uma máquina muito boa pra poder trabalhar. Ela é elétrica. Por exemplo, vamos falar do fatiador. Aí você adquire um fatiador, processador de pote ali, que fatia tudo sozinho, rapidinho. Você colocou rapidinho e a batata tá pronta no final. Só que esse fatiador, ele tem uma capacidade muito grande comparada ao fritador. Ou seja, não adianta eu às vezes fazer um processamento tão rápido, produzir um monte, ali cortar. Ah, minha máquina corta 500 quilos em 10 minutos. Mas não adianta nada se você corta 500 quilos em 10 minutos e o seu fritador não consegue fritar esses 500 quilos em 10 minutos. Não adianta. Então, a necessidade de ter uma linha de produção que seja acompanhada, uma máquina sendo acompanhada da outra, ou seja, uma máquina alimenta a outra máquina pra que ela funcione perfeitamente sem ficar nada parado na cozinha, sem uma parte ter acelerado tudo, aí tem que ficar todo mundo parado esperando a outra produção acontecer, né? Então, a tomada de decisão sobre o equipamento vai interferir no seu orçamento. Então, como é que você vai calcular isso? A gente ainda não vai falar nessa aula aqui sobre quanto de dinheiro ainda você precisa. Por quê? Porque você ainda não tem o seu checklist de quais equipamentos. No próximo encontro, eu vou trazer pra você o checklist. Você vai poder fazer o download. Inclusive, eu vou encaminhar esse documento lá dentro do nosso grupo. Você que já está inscrito no workshop Viver de Batata Chips, eu vou encaminhar esse documento pra você pelo e-mail, tá? Você vai receber lá no seu e-mail pra fazer o download e na aula você vai trazer o papelzinho ali pra gente poder alinhar juntos. A gente vai mostrar na tela aqui onde tem equipamento, qual máquina que seria inteligente, o que que não é, por onde que começa, qual que é a máquina mais lucrativa, o que que traz mais lucro pra você. Mas, enfim, sabendo agora que tem que olhar a capacidade de produção, tecnologia, você já viu, se vai ser manual, se vai ser profissional, se vai ser industrial, desde que a capacidade das máquinas se alinhem. Não adianta fatiar 500 quilos em 10 minutos se você não consegue fritar 500 quilos em 10 minutos. Então, às vezes, é melhor você investir numa outra máquina que vai te dar menos desgaste, por exemplo, um descascador. Ao invés de fazer o descascamento manual, às vezes é melhor você fazer o descascamento elétrico. Por quê? Você economiza em casca. Por exemplo, olha nessa foto aqui, ó. Cadê, cadê? Olha essa foto aqui. Essa batata aqui, olha o tanto de casca que a gente tá perdendo pro descascamento manual. Se fosse feito um descascamento elétrico, essa quantidade de casca que a gente tem aqui seria por volta de, sei lá, 5% de tudo isso que tá aqui, tá? 5%. O descascamento manual é diferente pra caramba. Então, assim, na hora de tomar a decisão sobre a tecnologia do equipamento, eu tenho que pesar aquilo que me dá resultado financeiro e retorno, ou aquilo que pode me trazer um prejuízo. Eu tenho que ter essa clareza. É necessário você pensar sobre isso antes de fazer a aquisição dos equipamentos. Por que a gente não tá falando de máquina agora, já falando, ah, qual que é o preço ali, compra essa? Porque você precisa interpretar como é que esse negócio funciona pra você não ter prejuízo lá na frente. Bom, então eu entendi ali a minha capacidade de produção. Capacidade de produção de uma máquina que atende a outra e que, a último ponto da capacidade de produção é uma quantidade suficiente para pagar o meu trabalho, pra financiar aquele trabalho que eu estou dedicando com o meu projeto. Aquele trabalho que eu estou fazendo. Que sobra dinheiro para manter o negócio rodando, que paga o meu salário e ainda tem dinheiro pra fazer o projeto melhorar. Ok? Às vezes você começa com um fatiador como esse daqui, que tá na foto, você começa com uma peça como essa e daqui a pouco você já, ah, não quero mais fazer no braço, quero ir pra uma máquina elétrica. Então, o projeto tem que se pagar, manter o dinheiro rodando ali dentro do projeto, você continuar comprando matéria-prima, pagar o seu salário, você tem que ter o seu salário, tá? E ele precisa ter dinheiro suficiente para você melhorar a tecnologia dos seus equipamentos. Então, o cálculo de definição de quanto que você vai precisar de investimento, ele vai ser baseado na capacidade de produção também depois da tecnologia. Segunda coisa, terceira coisa, na verdade, qual que é o investimento que eu preciso levar em consideração na hora de montar um negócio de batata chips, pra faturar mais de 6 mil reais com batata chips? É o meu estoque mínimo necessário. O que é esse estoque mínimo necessário? Ó, a partir do momento que você escolher a sua máquina, o seu fritador, o seu processador de corte, o seu descascador, a sua seladora, a sua balança, a partir daquele momento não tem como mudar mais a sua capacidade de produção. A capacidade de produção depois de tomar a decisão, ela não altera. Salvo se você vai ficar fazendo mais investimentos sobre o projeto. Vou fazer um comparativo aqui pra ficar fácil pra você. Se você comprar uma moto hoje, se você comprar uma moto nesse momento, pra trabalhar como mototáxi, você consegue carregar quantas pessoas por vez? Qual a quantidade de pessoas que você consegue transportar de um lugar pro outro? São quantas? Só uma. É você e mais um, porque você tem que pilotar a moto ali. Você não tem como entregar a moto pra duas pessoas, duas pessoas vão lá e quem vai trazer a moto de volta? Certo? Não tem como fazer isso. A não ser que vão duas pessoas penduradas na moto, depois volta de lá duas pessoas penduradas na moto pra fazer esse circuito. Fazendo esse trâmite, beleza. Mas aí você tá colocando a sua moto à disposição de outra pessoa que você não sabe como é que ela pilota, se ela vai cuidar bem da moto, se ela vai cair, se ela vai bater. Não dá pra saber, beleza? Presta atenção nessa análise que eu tô fazendo isso aqui, ó. Você só tá fazendo uma capacidade de produção de uma pessoa por vez. Então, o que que eu sei? Que se em uma hora eu consigo transportar seis pessoas, eu só consigo fazer um trajeto de uma pessoa a cada dez minutos pra ir e vir, eu só consigo levar seis pessoas por hora. Pronto. Não dá pra levar mais do que isso. Beleza? Não dá pra levar mais. Aí se chegarem lá dez pessoas querendo que você faça esse translado com elas, que leve do ponto A pro ponto B, dez pessoas ao mesmo tempo, como é que você vai fazer? Tem como levar na moto? Não, não tem como. É impossível. A não ser que é um monte de gente pendurada. Mas aí é um risco miserável ali que você vai ter que passar com o seu projeto, que não faz sentido. Então, o equipamento que você escolher pra produzir, ele tem que ter essa mesma análise. Porque na hora que você define a capacidade de produção, isso não tem como mais ser alterado. E quando essa capacidade já está definida no seu projeto, o que que vai rolar a partir de agora? É saber exatamente qual a capacidade que vai ser levada pra todo o projeto até o final. Ou seja, se você consegue produzir 50 quilos por hora, você vai trabalhar, vamos lá, duas horas por dia, você sabe que só consegue produzir 100 quilos por dia. Tá bom? Ou você aumenta a sua quantidade de horas trabalhada, ou você aumenta a capacidade do seu maquinário. Beleza? Tá claro isso? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Me diga aqui nos comentários. Tá fazendo sentido? Eu tô entendendo qual que é a estrutura que eu preciso colocar o projeto? Me diga aqui nos comentários o que que tá fazendo. Já vai colocando as dúvidas aqui também, que no final eu vou responder, eu acho, com as cinco perguntinhas aqui pra vocês. Então, ó, depois que eu sei a capacidade da produção que a minha máquina me oferece, aí não tenho como alterar. A não ser que daqui a pouco eu compre outra máquina. Mas no momento inicial do projeto, o que que vai acontecer? Coloquei a máquina pra poder rodar, já tá definido quanto que eu produzo por hora, consequentemente eu sei quanto que eu produzo por dia, que eu já sei quantas horas eu vou trabalhar, assim eu já sei, poxa, se eu produzo 50 quilos por hora, quantos quilos eu produzo por dia? Quantos quilos eu produzo por semana, por quinzena e por mês? Aí, suponhando, você faz 50 quilos por hora e agora, se calcular essa quantidade pela quantidade de horas do dia, quantos dias por semana você vai trabalhar, você já sabe qual a sua capacidade de produção no mês inteirinho. Do mês todo, você já sabe o quanto que você vai ter capacidade de produção. Agora que eu sei toda a minha capacidade de produção, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar a decisão de prever quais são os retornos sobre esse investimento. O que que é esse retorno do investimento? Quanto que você lucraria com essa capacidade de produção? Quanto? Poxa, eu produzi 50 quilos por dia, meu preço de venda vai ser x, y, z, e aí no final do mês eu tenho ali meus 6 mil reais, meus 10 mil reais, meus 15 mil reais de faturamento com essa previsão de venda, beleza? Por quê? Galera, depois que definiu a quantidade, a capacidade de produção da máquina, não tem como alterar, a não ser que você fale assim, ah, vou comprar mais uma máquina para colocar para trabalhar, beleza, ou eu vou trocar essa máquina aqui por uma máquina maior. E aí tá resolvido, fechado, tudo bem. Essa decisão sendo tomada, você não vai ter nenhuma dificuldade. Definir a minha capacidade de produção? Vem mais um ponto, vem mais um ponto. Olha só que ponto que é esse importante aqui. Essa é uma aula que provavelmente você deve assistir ela mais vezes, tá? Depois você volta porque é a inteligência que você vai ter necessária antes de colocar dinheiro em máquina. Você não investe nada errado. Agora que eu sei a minha capacidade de produção por dia e eu sei quantos dias eu vou trabalhar com o meu projeto, eu tenho que saber agora quanto que eu vou precisar fazer de investimento de insumos e matéria-prima para poder trabalhar. Porque, olha só, se eu sei que agora eu trabalho 10 horas por dia, não, 10 horas é muita coisa, 4 horas por dia produzindo 50 quilos, eu tenho 200 quilos de batata produzido por dia. Por semana dá quanto? 5 dias na semana trabalhando, eu tenho 1 tonelada de batata para poder produzir. Agora fica mais fácil eu saber o seguinte, eu posso comprar essa batata lá no Seasa, ok? Comprando saco por saco, todo dia eu vou no Seasa e compro. Ou eu vou no Seasa e compro a quantidade de saco de batata para a minha semana, ok? Ou eu compro para a minha quinzena ou eu compro para o meu mês. Porque agora eu sei quanto de batata que eu preciso. Quando eu sei a quantidade de batata que eu preciso para o meu mês inteirinho, eu vou saber fazer uma estratégia que é a seguinte, ou eu compro antecipadamente essa batata do meu fornecedor para eu conseguir negociar preço com ele, por quê? Porque dinheiro com batata, chips se ganha na compra, tá? É lá na compra de matéria-prima que vai interferir no final do seu resultado aqui financeiro, do seu lucro. É lá nesse momento que você vai saber se você está ganhando dinheiro, se você está perdendo, se você está pagando para trabalhar, tá bom? Então, você precisa agora ter anotado, pegar, discriminar ali todas as informações de quanto você precisa de produto por mês, porque aí você vai ver o seguinte, às vezes o seu fornecedor de batata vai falar assim, ó, você vai comprar uma batata aqui comigo que é R$4,00 o quilo. Se você comprar 200 quilos, aí você fala, poxa, 200 quilos é o que eu produzo por semana. Essa batata dura mais de uma semana? Ou ela vai estragar depois de uma semana? Ah, não, essa batata aqui é uma batata panda, por exemplo, que ela dura dois meses. A batata panda, você consegue deixar essa batata na cozinha dois meses sem estragar. Dois meses. Aí você fala, poxa, eu preciso de 200 quilos por semana, por mês, então eu vou precisar de 800 quilos. Fechado? Tá claro essa aqui, essa conta? Então, beleza. Quanto que você, quanto que sairia pra mim o quilo dessa batata se ao invés de comprar 200 quilos de você, eu comprar agora 800 quilos? Quanto que sairia isso pra mim? Aí o cara pode falar, não, ó, se ele já, é, comprando 200 quilos, sai a R$4,00, mas se ele comprar 800 quilos, aí essa batata vai descer pra R$1,00. Opa! Então aí você já reduziu ali 50% do custo da sua produção. Você já diminuiu, você quebrou o custo, o investimento necessário pro seu projeto rodar. Você já ganha dinheiro no seu projeto aqui, já nessa tomada de decisão, e você já sabe outra coisa muito importante aqui. Quanto que custa, então, esses 800 quilos reais pro meu mês? Quanto que vai dar isso? Ah, você vai investir ali, é, tô inventando o número, tá? Essas aqui são números, tô inventando, tô alucinando aqui. Ah, esse investimento aqui vai me dar R$1.000 por mês. Então, pra toda a minha produção, porque eu não consigo produzir mais do que 800 quilos por mês, eu preciso de R$1.000 pra investir só em batata, beleza? Pra eu ter um preço melhor, ter melhor margem, e aí fazer a coisa rodar de forma simplificada. E aí você toma a sua decisão. Aí você se vira, você pega dinheiro, seu cartão de crédito, vai lá e divide, ou sei lá, você dá seu jeito e consegue a grana, porque você sabe agora qual que é o capital de giro que você precisa pra um mês inteiro na sua produção de batata. Falando só de batata, vamos dizer que é R$1.000. Então, você já sabe que pro seu projeto rodar, ele precisa de R$1.000 só de batata pra você trabalhar tranquilamente. Segunda coisa, qual que é a quantidade de gordura? Poxa, qual que é a quantidade correta de gordura que eu preciso pra um mês de trabalho? Né? Gente, o que eu tô trazendo aqui pra vocês, preste atenção aqui, ó. O que eu tô trazendo aqui pra você especificamente, não tô trazendo pra todo mundo, tem pessoas que não vão prestar atenção no que eu tô falando aqui. Mas olha, o que eu tô trazendo pra você é você fazer um cálculo previsível pra você não ter problema no mercado. Pra você saber se o seu projeto vai vingar, se você vai lucrar de verdade, se não, o que você precisaria já fazer de alteração. Então, é o seguinte, agora, já sei qual que é a batata, quanto que eu preciso de dinheiro pra batata? Quanto que eu preciso de dinheiro pra equipamento? Agora, o que que vem? Descartáveis, né? Quanto que eu preciso de dinheiro de descartáveis? Essa capacidade de 800 quilos, por exemplo, que a gente tá usando como exemplo, produzida, qual que é o resultado final desse produto? Né? Processei, ah, eu fiz 800 quilos, eu vou ter 800 quilos de batata no final. Não é isso, a batata vai sofrer desidratação, ela tem que ser descascada, ela tem que ser fatiada, tem que tirar os pedacinhos estragados, tem um pedacinho podre, entendeu? E sem tudo sem tirar, vai diminuindo os 800 quilos. Na hora que frita, ela desidrata, beleza? Então, você tem que fazer esse cálculo pra saber no final o seguinte, poxa, produzir 800 quilos, quanto que me rendeu esses 800 quilos no final? Em cima disso é que você vai calcular a quantidade de embalagens, de descartáveis, quantas etiquetas você tem que fazer, quantos pacotinhos você tem que fazer, quantas fitinhas você precisa adquirir, beleza? Pra aquele mês. Ah, eu vou colocar aí num arame, ó, aquele araminhozinho que ele fica todo espalhadinho. Quantos araminhos você vai ter que comprar? Quantos metros de arame você precisa pra poder fazer aquele projeto ali? Nessa quantidade, você vai saber, poxa, ao invés de eu fazer rota todo dia, né, investir em gasolina, gastar gasolina todo dia, sair todo dia pra poder vender essa quantidade aqui, é bem provável que apenas em um final de semana você consegue fazer toda a sua produção, entregar toda a sua produção. Às vezes, é melhor você trabalhar, produzir a semana inteira, você que tem pouco tempo, né, ah, eu não tenho tanto tempo pra dedicar ao meu projeto, às vezes é mais inteligente produzir a semana inteira, sair um final de semana, vende tudo e volta com o dinheiro no bolso. Acabou. Entendeu? Chegou, vai lá, produz a quantidade do dia, guarda. Por quê? Porque a batata, ela vai ter uma validade de 120 dias pra você, é... Pode ver, pode entrar. Pode entrar. A batata vai ter 120 dias de validade pra você comercializar, beleza? 120 dias com essa batata ali guardadinha, empacotada, armazenada. Não vai chegar ao ponto de perda de validade do seu produto. Obrigada. Tá bem, valeu. Não vai chegar a perder o ponto de validade do seu produto. Por quê? Nós temos quatro meses, você produz uma semana inteira, armazena essa batata e depois no final, em um final de semana você sai e vende tudo? Você vendeu a produção da semana inteira. É o que muita gente acaba não fazendo. Os maluquinhos da cabeça, quem tem ideia do que tá fazendo na vida, o que que eles fazem? Pega o... Ó, ganhei um queijinho mineiro aqui agora. E um... Um cafezinho. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Pessoal, vocês estão entendendo o que que eu tô falando? Digita aqui nos comentários pra eu ver se vocês estão entendendo. Se eu preciso modificar o que que eu tô falando, como é que eu tô... Como que eu estou falando, na verdade, né? E tem como mudar a informação, mas tem como mudar o jeito que eu tô passando. Me diz aqui se vocês estão compreendendo. Ah, que gostoso. Então, ó. Agora, eu sei... Deixa eu ver. O pessoal respondeu aqui. Voltando a falar aqui das embalagens. Aí eu sei a quantidade. Poxa, eu tenho agora 500 quilos de batata ali pronta pra eu poder empacotar. Então, quantos que vai ser o meu pacotinho? Qual que é o tamanho do meu pacote? Ah, eu vou fazer pacotinhos de 50 gramas. Então, eu vou pegar 500 quilos, dividir por 50 gramas. Aí eu sei exatamente quantos pacotes eu consigo fazer por mês. O mês inteiro ali da minha produção eu consigo saber exatamente quanto que essa batata, quanto de batata eu consigo fazer. Se eu sei agora a quantidade de batata que eu consigo fazer por mês, o que que eu tenho que calcular? Ó, se eu consigo fazer, vamos lá, 5 mil unidades de pacotinho, 5 mil unidades de 50 gramas de batata por mês. Suponhamos que eu ia vender essa batata a 3 reais. Então, são 5 mil vezes 3 reais. Quanto que vai dar isso no mês? Pronto, você já sabe a viabilidade do projeto. Quanto que isso pode trazer de retorno pra você? Assim, ó. Um estalar de dedos. Você já sabe exatamente quanto que você vai lucrar. Acabou o jogo. Não tem mais o que bater cabeça, não. E é nesse momento que você vai fazer o segundo cálculo. Poxa, essa quantidade de retorno, pô, vou faturar ali meus 6 mil reais. Agora, se eu tivesse uma máquina que fizesse pelo menos o dobro dessa capacidade de produção, eu saio de 6 mil reais pra 12 mil reais de uma única vez. Uma tacada só, só em dobrar a capacidade de produção da minha máquina. Simplesmente isso. Então, existe uma facilidade pra tomar uma decisão de forma antecipada que não vai te trazer oscilações na hora de comercializar. Ou seja, na hora do dinheiro voltar pro seu bolso, você não corre nenhum risco. O que eu vejo muita gente maluca fazendo no mercado é o quê? Eles só compram qualquer máquina que veio pela frente e só ficam, qual que é a máquina que eu tenho que comprar? Me fala aqui, Rafael, qual que é a máquina que eu tenho que comprar? Essa daqui é boa? Aquela dali é boa? Gente, toda máquina é boa. Qualquer máquina que você tiver hoje na sua mão, se você tiver um tacho pasteleiro, você consegue produzir. Agora, isso vai trazer resultado financeiro pra você no final das contas? Você consegue, no mínimo, alcançar 6 mil reais no final do mês com essa produção? Então, são essas observações que a gente precisa levar em consideração na hora de tomar uma decisão sobre a compra de equipamentos. Por isso que eu não tô falando aqui, ó, tá aqui, ó, compra essa máquina, compra aquela outra máquina. Por quê? O que é necessário, o primeiro passo de tudo, antes de comprar qualquer máquina para o seu negócio de batata chips, pra você alcançar os 6 mil reais de faturamento, você precisa ter inteligência. Mais importante do que você ter hoje os equipamentos, é melhor você ter inteligência. Quando as pessoas chegam e falam assim, Rafael, ó, eu não quero treinamento não, curso pra mim não precisa não. Batata é só cortar fininho, jogar na gordura quente, depois colocar no pacotinho e vender e tá resolvido. Porque quando eu chego lá, todo mundo quer a minha batata. Gente, isso é uma verdade. Onde você chegar com a batata, só precisa mostrar o povo que o povo pede. Não precisa ter dor de cabeça, não. Se você tem vergonha de vender, relaxa que você não vai ter dor de cabeça com isso. Se você nunca vendeu nada na sua vida, pode. Só chega aqui, eu fecho o olho aqui e coloco. Eu já ensinei no último encontro aqui, né? Coloca o óculos escuro e chega na frente do povo com um saquinho de batata. E eles vão automaticamente perguntar, sabe o quê? Quanto que é? Por quê? Batata chips todo mundo já conhece, eles compram. Agora, todos que eu vi, todos, sem exceção, todos que eu vi, que chegou, quis montar um negócio de batata chips, investiu dinheiro primeiro lá em equipamento, se ferraram. Todos que eu vi, tá? Tenho mais de 13 mil alunos, mais de 13 mil alunos, que se pararam do mundo já, graças a Deus por isso, certo? Vejo gente que todo dia, mas todos que eu vi, saíam na doideira, comprando máquina que deu a torta à direita ali, ah, eu quero essa máquina aqui, que me falaram que é essa boa, os vídeos malucos que inventam pelo YouTube afora. O que que aconteceu? Todos se ferraram. E o que que eu digo? O que que é se ferrar pra mim? É o cara que pegou, colocou dinheiro no projeto ali, né? Colocou o negócio pra poder rodar, pra funcionar, só que ele não tem lucro. O primeiro, não tem lucro. Não tem lucro. Ele produz e fica lá naquele negócio, cara, eu tô trabalhando, mas não vejo dinheiro. Eu não sei se eu tô ganhando dinheiro, tá? Eu consegui fazer o negócio rodar, mas eu não tenho lucro. Não sei se, nem a contabilidade do projeto, não sei como é que coloca esse projeto pra rodar, pra ter lucro. Pronto, o que que adiantou? Aí por quê? Porque ele não fez o cálculo da capacidade de produção dele pra saber se isso dava dinheiro. Ele comprou máquinas que são inferiores à capacidade de produção. Beleza? Máquinas que não dariam pra ele um resultado no final do mês relevante pra manter o negócio funcionando, tirando o salário dele e todo mundo querendo mais produto. Não tem capacidade de crescimento. Os que eu vi acontecer isso também, e tem alguns que no final, depois de se ferrar muito, conseguiram fazer rodar, ficaram meses e meses e meses e meses e meses testando todos os tipos de receita. Gente, é tipo assim, a pessoa quer um carro, né? Ela quer um carro. Ela imagina assim, ah, não, eu quero uma Ferrari. Eu quero ter uma Ferrari. Aí ao invés de ir lá na Ferrari e comprar uma Ferrari com tudo pronto pra ele, o que que ele faz? Não, ele vai sentar, aí ele vai escrever, vai desenhar a Ferrari de novo, do zero. Aí ele vai começar a ter que inventar um pneu pra aquela Ferrari que já existe. Aí ele vai, enfim, ele começa tudo de novo. começa uma cagada, ele passa meses e meses testando igual um retardado, igual um maluco, testando, 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 porque ele não tem inteligência pra aquilo ainda, ao invés de pegar uma inteligência pronta. Então, quando o cara chega pra mim, lá no meu suporte, ele fala, ó, eu quero comprar equipamento. Eu falo, caramba, não faz sentido você participar de um treinamento, de um curso, pra você aprender isso? Não, esse negócio de curso aí não faz sentido, não. Porque o dinheiro de eu investir num curso, é melhor eu colocar esse dinheiro em máquina. Aí a pessoa vai lá e fala, ok, eu vou impedir alguém fazer de alguma coisa? Eu não, eu vou fazer 40 anos, tem quatro meninos pra cuidar da vida deles, eu tô, um monte de marmante desse aqui, eu vou ficar impedindo ele, não, não faz isso. Não, quer embater a cabeça? Vai. Por quê? Eu não tô aqui ensinando vocês, tô aqui ensinando, dedicando, entregando o máximo de conteúdo pra vocês. Pra quê? Pra que vocês não passem por isso. Se isso não aterrissa na cabeça da pessoa, aí vira igual uma criança. Ou ela aprende pela orientação dos pais, né, o tutor dela ali tá sendo, tá instruindo e ela não quer aprender, então ela vai aprender como? Na paulada. Aí o dinheiro que ele investiria num treinamento, por exemplo, ele gasta com o quê? Comprando batata, jogando batata no lixo, né, comprando equipamento errado, comprando embalagem errada, gastando ali, fica dia e noite ali. Sabe o que é o mais caro que eu vejo disso? É a frustração deles no final. A frustração desse cara é um negócio que, isso é a única parte que mexe comigo, ele bater cabeça, não tô nem aí. Por quê? Eu sofri tanto pra poder chegar até aqui, hoje eu tento ensinar o máximo pra vocês, e acredito que estou ensinando, tá fazendo sentido essa aula aqui? Agora, se a pessoa não entender o jogo disso, quer aprender com o próprio erro dela, ele é adulto, ele tem que tomar essa decisão mesmo. Agora, quando eu vejo a pessoa se frustrando porque ela decidiu quebrar a cara sozinha, que ela não decidiu não acompanhar conteúdo, que ela decidiu não aprender com quem já passou por aquilo, que ela decidiu em reinventar a roda, isso me dói, isso me dói. Por quê? Porque eu tenho um projeto aqui que é um projeto meu com Deus, eu me comprometi com Deus a ajudar o máximo de pessoas, o máximo de famílias que sonham em ser donas do próprio negócio a conseguir fazer aí essa realização desse sonho através das batatas e trazer mais qualidade de vida, trazer um futuro diferente pras suas famílias, construir um negócio que vai ser deles e ninguém vai tomar, tá? Porque, olha só, se você for hoje pra qualquer lugar do planeta, qualquer lugar do mundo inteiro que você tiver e quiser morar hoje, gente, tem batata, batata é o terceiro alimento mais consumido pela humanidade inteira, vai ter batata em qualquer lugar do planeta que você for. Dito isso, dito isso, você não tem nenhuma limitação pra poder trabalhar com as batatas. Vira um, vira que nem internet, qualquer lugar que você vai ter internet, batata em qualquer lugar que você tem. Você quer falar assim, eu queria voltar e ir de volta morar lá na cidade dos meus pais, queria voltar pra minha cidade. Mãe, vai embora com as batatas, uma batata te permite trabalhar em qualquer lugar do planeta, só precisa ter batata. Aí vai falar, poxa, mas na minha cidade não tem batata de boa qualidade. Mentira, mentira. Isso é só uma verdade pra aqueles malucos que tentam se virar sozinho, ali sem instrução. mas vamos voltar aqui ao nosso, ao segmento do nosso projeto. É o seguinte, ó, defini então, parei aqui nas embalagens, né, então defini minha quantidade de embalagens, né, é, eu já sei pronto, agora eu consigo faturar tanto por mês. Se eu vendo isso aqui, se eu gastei um real pra fazer, tô vendendo a dois, eu tenho 100% do valor em cima e pronto, isso tá fácil. Em cima disso, você já vai saber qual é a máquina que serve pra você. Por quê? Pode ser que na hora que você toma essa decisão sobre equipamento, você observe que essa máquina só vai te trazer de retorno financeiro uma capacidade de, deixa eu aumentar essa condicionada aqui, fica no quente aqui, essa, aí você sabe que aquela capacidade que você tem de produção não te dá retorno suficiente, não te dá resultado suficiente, né, poxa, com isso aqui eu não consigo bater os meus seis mil reais, só vou conseguir fazer três mil. Bom, três mil não é ruim, né, mas vai estar limitado ali a sua capacidade de produção. Então, olhar pro equipamento na sua capacidade de produção é o que vai te trazer clareza se você vai ter lucro ou vai ser um faturamento mediano ou se você vai ter prejuízo no final das contas, tá? Então, quando eu calculo o meu custo de produção, eu tenho duas informações extremamente relevantes aqui pro começo até o fim do meu projeto, que é o seguinte, primeiro, capital de giro. Agora que eu sei que eu preciso de X reais pra investir em matéria-prima, em batata, X reais que eu preciso pra quantidade de gordura, que eu preciso pra descartáveis, pronto, tá resolvido, eu já tenho aquele valor. Ou seja, o capital de giro pra manter o meu negócio funcionando, é tipo assim, pra facilitar a sua contabilidade aí, quanto que seu projeto vai precisar por mês para ficar rodando sem você ter que colocar dinheiro no seu bolso? Por quê? Tem gente que quando vai começar, ele vai lá e faz um empréstimo de um, um empréstimo no banco, só que ele pega o valor inferior, do que ele precisa realmente pra colocar o projeto pra poder rodar. Beleza? Ele faz um empréstimo com o valor abaixo. Quando ele faz com esse valor abaixo, vai faltar no ciclo de estruturação do projeto. Entendeu? Então, se você vai pegar uma grana hoje sua no seu bolso pra colocar no projeto pra poder rodar, já tem que tomar uma decisão calculando também o capital de giro. Ó, todo dia, quando você acordar, tem que ter ali na sua cozinha, por exemplo, 3 mil reais. Só exemplo, tá, gente? Aí vai ter que definir de cada equipamento. Tem que ter ali 3 mil reais. Tanto em dinheiro, em dinheiro pra você fazer a aquisição dos seus equipamentos, ou também pode ser esse valor para o matéria-prima. Ou seja, se são 3 mil reais, pode ter 1.500 reais em dinheiro pra comprar as coisas que tem que estar oscilando, que às vezes tem coisas que não dá pra comprar todo dia. Por exemplo, batata, você não precisa comprar todo dia, né? Ou você não precisa comprar também a batata pra durar o mês inteirinho. Tá bom? Então, se não vai comprar essa batata pra durar o mês inteirinho, aí o que eu tenho que fazer? Ter o estoque necessário pra suprir a minha necessidade. Então, esse valor de capital de giro, ele precisa estar em dinheiro, em espécie do dinheiro lá pra poder fazer a compra daquilo que tem que comprar sempre, ou ele já tem que estar no meu estoque. Beleza? O capital de giro é isso. Às vezes você fala, poxa, eu tinha 3 mil reais, agora eu fiz as compras pro mês, acabou o dinheiro. Não, o dinheiro não acabou, ele só transformou de dinheiro em matéria-prima. Você tem a matéria-prima ali agora, que você não precisa mais comprar nada durante aquele mês. É só simplesmente produzir aquela matéria-prima que o dinheiro, a matéria-prima volta em dinheiro, só que volta o dinheiro mais, volta o capital de giro que é o dinheiro mais o lucro. Aí aqueles 3 mil reais ficam rodando eternamente. ali no seu projeto ou até se é necessário aumentar ele ou daqui a pouco você vai poder diminuir esse dinheiro. Tá bom? Por quê? Você já tem o cálculo previsto ali da sua capacidade de produção. Fechou? Segunda coisa, o ROI. O que é ROI? Retorno sobre o investimento. Quando você sabe a sua capacidade de produção, você vai saber exatamente, ó, eu vou investir então aqui 5 mil reais. Nesse 5 mil reais, a capacidade de produção dos meus equipamentos vai me dar então, no final do mês, 6 mil reais de faturamento. Beleza? Me deu 6 mil reais. Esses 6 mil reais voltando pro meu bolso, eu coloquei 5, voltou 6, eu pago o meu investimento. É aqui que você toma uma decisão. Se você vai pegar o dinheiro que você tem guardado, você vai fazer o empréstimo, você vai dividir no cartão de crédito, se você vai dividir em 10 vezes pra poder ter mais dinheiro rodando o seu bolso, é nesse momento que você toma a decisão. Inclusive, aquela decisão de assim, será que eu faço uma sociedade? Será que faz sentido ser sócio de alguém nesse projeto aqui? Por quê? Cara, às vezes você tá tomando uma decisão de ser sócio de alguém, aí você tá vendo um menino passando lá atrás e ele tá mexendo no ar-condicionado aqui pra gente. Se precisar entrar, tá aberto, hein? Tá tranquilo, tá? Beleza. Tá arrumando um ar-condicionado aqui da minha sala? Aí o que que acontece? Na hora que você toma essa decisão de fazer o... Tomar uma... De escolher uma sociedade ou não, fica mais fácil pra você. Você sabe, poxa, um projeto como esse, eu consigo quitar, o dinheiro pode voltar pro meu bolso de novo em 30 dias. Será que faz sentido eu ter alguém ali e dividir meu lucro? Uma coisa que você consegue coordenar tudo sozinho? Será que você precisa mesmo ter uma sociedade? não tô falando entre marido e mulher, filho, sua família em si, né? Tá bom? Não tô falando disso, tô falando de sua família. Tô falando sobre montar uma sociedade com uma terceira pessoa quando, às vezes, não tem necessidade qualquer. Por quê? Gente, ó, todas as vezes que eu vi meus alunos querendo fazer uma sociedade que não era dentro de casa com a família, e tô falando família, família, não tô falando de parente, não. Tô falando de família mesmo, tá? Se você tem um parente que se transformou sua família mesmo, e parente e família são coisas completamente diferentes. Se tem alguém, um parente que virou sua família, beleza, a gente tá na mesma clareza de informação. Mas, de todos que eu vi aqui querendo montar uma sociedade com um negócio de batatas, trabalhando com as batatas artesanais, entrando no comércio culinário de batatas artesanais, no CCBA, todos que eu vi querendo fazer isso, não foi porque o outro tinha informação suficiente pra somar no projeto, porque o outro tinha dinheiro pra montar o projeto, não era porque o outro tinha algo a mais tão relevante que ele não tinha e precisava de alguém no projeto. Todas as vezes que eu vi alguém tomar uma decisão aqui para ter uma sociedade, foi porque ele tava com medo, era o medo de colocar o projeto pra rodar sozinho, tá? Era a compreensão que aquele medo de fazer o negócio rodar e não dar certo e ele não ter que resolver o problema todo sozinho, aquela bucha não ficava só pra ele. Todo momento que você toma uma decisão de colocar um sócio, só são por duas coisas, ou sócio que você tá querendo trazer. Tem uma informação muito relevante, muito importante que vai somar na sua vida ou você está com medo de alguma coisa dar errado e você não ter que ficar com prejuízo sozinho. Você só quer dividir o prejuízo, é só isso. Agora, olha, você tá passando aqui nesse período de aquecimento para o shopping viver de batata chips. A gente tá nas semanas de aquecimento. Tô entregando conteúdo pra você todo santo dia, pra que você entenda de uma vez por todas que você consegue se realizar as sessões de ser dono do seu próprio negócio, que você também consegue melhorar a qualidade de vida da sua família, porque você vai aprender um passo a passo pra faturar mais de seis mil reais todos os meses com batata chips, que você consegue começar sozinho, mesmo que ninguém te apoie na sua casa, na sua família. Você consegue, mesmo com pouco dinheiro, fazendo baixo investimento, você consegue colocar o seu projeto pra rodar. Mesmo que você não tenha tempo pra se dedicar ao projeto, você também consegue fazer esse projeto rodar, como eu acabei de explicar há alguns minutos atrás, que você pode produzir durante um dia, no final de semana só você comercializar os seus produtos, ou o inverso disso também funciona. Então, tomar uma decisão de uma sociedade é se essa pessoa tem algo realmente relevante para colocar no projeto, que vale a pena ter essa pessoa, porque se não for o caso, cuida desse projeto você, você dá conta de fazer tudo isso. Eu estou aqui trazendo essa semana de aquecimento pra que você tenha inteligência suficiente para tomar todas as decisões necessárias sobre o seu projeto. Você tem total autonomia e capacidade. consuma esses conteúdos, estude essa aula, se terminou essa aula aqui, volta, assiste essa aula de novo, repete esse material, evolua o que você acabou de aprender aqui, porque é isso que vai transformar em resultado financeiro para a sua vida lá na frente, tá? O projeto de batata chips é... O projeto de batata chips, você consegue instaurar esse projeto rodando em quatro semanas. Em quatro semanas, você consegue sim, tá? Colocando o seu projeto pra rodar. eu tenho um método chamado MCL, método multiplicador de chips lucrativo. Método multiplicador de chips lucrativo, ele funciona todo, toda a estrutura do que eu estou mostrando pra vocês aqui, eu tenho um método que é um treinamento que eu ensino como você montar uma mini fábrica de batata chips em quatro semanas e que é uma fábrica que vai te trazer lucro, definitivamente lucro. Se em quatro semanas, você consegue rodar isso sozinho, que sentido faz você às vezes estar buscando sociedade? Que sentido faz você estar esperando alguém ter um sonho, o mesmo sonho que você teve até hoje de empreender, se esperando alguém que para o que ele sonhou de outra coisa lá pra poder parar pra vir dedicar o seu projeto? Não precisa. Já tem alguém que faz parte dessa jornada e tá aqui te ensinando, eu tô aqui todo dia com você durante essas semanas de aquecimento. Então vem pra cá, consome o conteúdo, estuda, se inscreve no workshop Viver de Batata Chips, depois não adianta você reclamar que você não conseguiu participar. Você vai perder muito mais. Se você parar pra observar, ontem não tendo feito a sua produção, você já perdeu só no mínimo 200 reais aquilo ali. Ontem foi 200 reais, anteontem mais 200, virou 400. Se você calcular o que aconteceu nessa semana inteira aqui, sete dias dessa semana, vezes 200 reais, são 1.400 reais a mais que você tem a menos dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua qualidade de vida. Beleza? Então, você pode tomar uma decisão de forma assertiva que dá certo pra você seguir em frente. Por último, pra nós a gente pensar como calcular sobre o investimento, que nós vamos falar na próxima aula já também sobre os equipamentos, é fazer as separações. Qual que é o investimento que realmente você precisa fazer? São apenas quatro investimentos que você precisa fazer pro seu projeto. Quatro. Somente esses quatro. Primeiro, investimento de inteligência. Investimento de inteligência. Existem duas formas de você ter acesso à inteligência. Ou investir no dinheiro, por exemplo, você vai lá e compra um curso. Eu tenho um curso, você vai lá e compra o curso e se inscreve no curso e você paga por aquilo ali. Beleza. Essa é a primeira. Primeira forma de investir em inteligência. Segunda forma, não tem dinheiro pra investir em inteligência. O que eu preciso? Tempo. Dinheiro serve pra comprar tempo. Dinheiro só serve pra comprar tempo. Por quê? Se você não tem dinheiro e você quer sair daqui de Vitória no Espírito Santo e quer ir pra São Paulo, você tem dois caminhos. Você pode ir de avião ou pode ir a pé. Só tô usando esses dois. Não tem dinheiro. Vai a pé. Você vai chegar em São Paulo? Vai. Só vai levar mais tempo. Quem tem dinheiro entra no avião e em 45 minutos tá lá. Acabou. Então, dinheiro só compra tempo. Quem tem dinheiro investe em tempo. Vai ter resultado mais rápido. O dinheiro volta pro bolso mais rápido. Pronto. Não tem dinheiro investe tempo. Se é o seu caso, tome a sua decisão. Se não, faça as duas coisas. Invista tempo e dinheiro no seu projeto que ele vai voltar. Então, o primeiro investimento que você precisa calcular a partir desse exato momento é inteligência. Investimento e inteligência. Ou você vai investir tempo ou você vai investir dinheiro. ponto. Acabou. Segundo investimento que você precisa fazer em equipamentos. Agora, você já sabe como pensar nos equipamentos pra trazer resultado pra você. Como é que esse equipamento vai virar dinheiro no seu bolso? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Insumos com validade. O que são insumos com validade? Por exemplo, descartáveis, a gordura. A gordura, ela tem validade longa. Você pode comprar, às vezes você tem uma promoção que tem de uma gordura, de um óleo que você vai trabalhar, que ela é longa, por exemplo. Aí, você pode comprar numa promoção ou às vezes você pode, ó, se você me comprar 10 caixas que dá pro seu mês, fica 100 reais. Mas se você me comprar 20 caixas, vai ficar 50 reais. Às vezes você fala assim, poxa, mas qual a validade? Essa validade atende a minha necessidade a longo prazo? Eu consigo sustentar isso no meu estoque comprando mais barato por dois meses, por exemplo? Ah, sim. Esse insumo atende isso. Pronto, você pode fazer um investimento no insumo ali pra ter uma validade maior. Por quê? Porque eu ganho dinheiro aonde? Lá na compra. Tô ganhando dinheiro na compra. Tô comprando mais barato. Se eu compro mais barato, ainda mais eu que tô começando, é mais fácil eu fazer uma promoção, colocar o produto no mercado, tirar um monte de gente com produto ruim e eu entro com um preço melhor ainda. Fechou? Vendo mais, ganho em cima daquele, faço o meu mercado e depois a gente dá continuidade ali ficando no lugar daqueles outros que não conseguiram se sustentar. e tá tudo certo. O mercado é desse jeito. Beleza? Então, o que o investimento você vai fazer? Primeiro, inteligência. Segundo, equipamento. Terceiro, insumos de validade. Então, quando você toma a decisão sobre os insumos de validade, você consegue ter economia. Quarto investimento que você precisa. Investimento em insumos perecíveis. Por exemplo, batata e os temperos em pó têm validade mais curta. Beleza? A batata, existem vários tipos de batata hoje pra você trabalhar. Dentro dos meus treinamentos, eu ensino a trabalhar com 12 tipos de batata. Inclusive, cada batata lá, a gente tá colocando o nome de um dos discípulos de Jesus até. Na brincadeira ali. Mas, enfim. Aí tem a batata Judas. É a batata mais traçoeira que você tem pra trabalhar. Eu não vou falar o nome dela aqui agora, não. Mas tem uma batata que a gente apelidou ela de Judas. Por quê? Porque, ou batata falsa, menina. Tem hora que você pega a coisa mais linda do mundo. Aquela batata, você fala, cara, isso aqui fica maravilhoso. A batata, como é que ela tá? Você olha todas as características que a gente precisa pra um produto de qualidade. Você olha a característica, beleza. Quando coloca o treinamento pra poder finalizar a desidratação dela, o que que acontece? Dá errado. Ô, batata de Judas. Aí a gente tem que fazer outras coisas pra poder salvar ela. Só que a batata é tão safada que ela só dá pra descobrir como é que vai ser o resultado dela depois do processo de preparo. Aí o que que a gente faz? Faz um processo de preparo pequeno pra ver o que fica o resultado. Opa, deu tudo certo, tá bacana, show de bola. Segue com essa receita. Não, ó, deu esse resultado errado com esse pouquinho aqui. Então vamos alterar toda a receita e aí depois todas as outras saem tudo normal. Então ela é chamada de batata Judas. Eu vou falar pra vocês talvez mais pra frente que batata é essa. Mas enfim, batatas são insumos insumos perecíveis, que eles têm um período de validade e depois daquela validade ele acaba, ele estraga. Então tem que tomar cuidado na hora de comprar. Quando que eu devo comprar então cada item pra fazer o meu projeto, pra começar a investir no meu negócio de batata chips, eu vou começar a ter lucro com batata chips, né? Pra fazer meu negócio se estão na realidade hoje, né? Você chegou aqui no programa Batatolândia no episódio número 3 e você vai descobrir isso. Então, olha só, existe uma ordem de investimento que você precisa fazer de quando comprar. Quando que você deve comprar cada coisa? Inteligência. Você vai ter que comprar o mais rápido possível. você já está fazendo isso. Você pensa que não, mas você está fazendo essa aula aqui de graça, eu não estou pagando nada pra você. Isso aqui é gratuito, cara, não estou te pagando nada. Você está me entregando seu tempo de me assistir, você está curtindo esse vídeo, você está dando like, não está dando like aqui? Você não está chegando nos comentários? Não está fazendo isso? Isso pra mim, você está me entregando seu tempo. Por quê? Quando você dá like nessa aula, quando você compartilha os meus conteúdos, eu chego a outros pais de família, outras mães de família, eu chego a outras pessoas que precisam também da mesma solução que você também precisa. Pessoas que precisam ter melhor faturamento para as suas famílias. Eu consigo chegar a pessoas que também sonham em ser dono do próprio negócio e nunca conseguiam tirar esse projeto do papel. Eu consigo alcançar mais pessoas através do seu like que querem montar um negócio também. E às vezes é uma pessoa que daqui a pouco vai tornar seu sócio lá na frente. Você fala, minha capacidade de produção chegou no limite, eu não consigo produzir mais do que isso. Aí eu vou falar, tem fulano, aí na sua região também. Vai lá e fala com ele. Você fala, ajuda fulano, compra tudo que ele tem, traz tudo para a sua marca e vocês crescem juntos. Então, quando vocês dedicam esse tempo, eu tenho clareza de que o conteúdo está valendo a pena. O pessoal daqui me acompanha desde o começo. Já tem mais de uma hora de aula que a gente está aqui e vocês estão aqui desde o começo. Por quê? Vocês perderiam tempo assistindo alguma outra coisa que não valeria a pena? Você investiria seu tempo hoje com algo que não faz sentido? Não. Então, você está aqui porque o conteúdo tem relevância. Então, eu sei que o projeto que eu tenho com Deus, o propósito de vida que eu tenho com esse projeto aqui, realmente está funcionando. O primeiro investimento que você precisa, quando você deve fazer isso, é na sua inteligência. Invista na sua inteligência. Além desse vídeo, tem trocentos vídeos aqui no canal. Se inscreve no Shopping Verde Batata Chips porque vai entregar mais conteúdo relevante específico sobre batata chips. Certo? E isso vai te alavancar. Então, quando comprar o quê? Primeiro, compra inteligência. Quem tem dinheiro compra com dinheiro, quem não tem dinheiro compra com tempo. Beleza? Hoje, você só tem como comprar comigo essa inteligência que eu tenho com o seu tempo. Se dedicando, participando. Hoje, 8 horas da noite, eu estou ao vivo de novo. Lá nos meus stories do feed, eu acho que é feed, stories lá do Instagram, está cheio de conteúdo. Hoje, eu vou gravar um monte de materialzinho, respostas mais simples que eu não consegui responder em alguns pontos. Vou deixar lá. Então, essa dedicação de tempo a esse material é o que vai alavancar o seu projeto. Quando comprar equipamentos, depois que você entende sobre como os equipamentos funcionam, que foi o motivo dessa aula, agora você já pode investir em equipamentos, já pode calcular, porque você já sabe, você sabe o que dá certo, o que dá errado, você já sabe como é que a galera que compra é errado, você já sabe, você já tem clareza. O que vai faltar para você agora é um checklist. Eu vou te entregar um checklist porque agora você tem inteligência para poder fazer a aquisição de equipamentos, você sabe como escolher. Então, segunda coisa que a gente precisa depois da inteligência, equipamento, que você já tem inteligência para poder comprar equipamento. Depois, insumos de validade. Insumos de validade, você compra para o mês inteiro, beleza? Para o mês inteiro, para dois meses, para três meses, na sua capacidade de produção limite, onde você tem lucro. Ou seja, eu posso comprar insumos de validade longa na quantidade que o meu bolso conseguir comprar. Por quê? Quanto mais eu compro esses insumos, mais barato ele fica. Desde que, de quem você está comprando, faça isso. Agora, se for assim, não, se eu comprar 10 baldes de gordura hoje, é 100 reais cada um, mas se eu comprar 30, continua 100 reais, não faz sentido, compra só 10 ali, deixa o vendedor gastar com frete de novo para poder entregar. Agora é o seguinte, eu tenho que ir na minha cidade vizinha para poder comprar a minha gordura. Isso leva tempo, aí eu tenho que gastar com gasolina, combustível, tá, 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 tempo, aí será que faz sentido gastar esse custo, esse tempo, essa dedicação, nesse projeto de ir, buscar de novo duas vezes por mês? Ah, é melhor uma vez por mês. Então vai lá, faz um sacrifíciozinho, traz tudo de uma vez, por quê? Você já economizou 200, 300 reais ali, só de trazer aquela, de ir e voltar com essa gordura para você. Esse cálculo precisa ser definido. Quando que eu tenho que fazer isso? Quando eu sei a capacidade da minha produção. Se você não sabe a capacidade de produção do seu projeto, não adianta você falar de insumo de grande validade, não vai mudar nada, você não sabe quantos que você quer comprar, porque às vezes você compra, não, tá uma promoção bacana aqui, então eu vou comprar isso para durar 3 meses. Só que aí, a sua capacidade de produção com os maquinários que você tem, vai levar 8 meses para você conseguir usar tudo aquilo de matéria-prima. Aí, o que aconteceu? Estragou, perdeu a validade. Então, toma esse cuidado. Quando comprar, então, o último ponto, que são os insumos perecíveis, que são as batatas, normalmente, os temperos, insumos de perecíveis, eu só compro no período de produção, no meu período de produção. Cada batata tem uma validade específica para você trabalhar. Na hora que você define essa validade específica para você trabalhar, aí, você faz a sua compra. Beleza? Então, por exemplo, eu disse a batata panda. Batata panda, gente, ela dura 2 meses armazenada. Então, você pode comprar um... Bom, a gente faz conta de uma quantidade bem considerável dela. Por quê? Porque ela dura muito tempo. Certo? Agora, se tem batata inglesa, por exemplo, que você vai comprar, dependendo de quem você está comprando, a batata só vai durar uma semana. Então, não adianta comprar para um mês. Tem que comprar para uma semana. Certo? Então, essa é a sequência. Inteligência, equipamento, insumos com validade longa, insumos perecíveis. Quando que eu devo comprar cada um? De acordo com o que você tem disponível. Por exemplo, gordura. O que adianta você comprar gordura agora se você não tem máquina para trabalhar? Você está começando do zero. Que sentido? Vai estragar. Você não sabe quanto tempo, qual a máquina, quantos dias o vendedor leva para entregar até a sua porta, para o transportador, o correio chegar até você. Você não sabe quanto tempo leva isso. Então, não faz sentido comprar um produto perecível. Tem que comprar aqueles que vão durar. Depois que eu tenho equipamento sem a minha capacidade de produção, opa, aí eu posso focar nos insumos com validade mais longa. Já tenho esses insumos de validade longa. Agora, eu tenho que olhar para os perecíveis. Agora, eu olhando para os perecíveis, fica fácil eu fazer a minha execução do projeto sem dor de cabeça. Fechou? Então, vamos lá. Vamos dar uma respondida aqui de imediato só nas perguntas que vocês mandaram nos comentários. Foi o seguinte. Ronilda. Oi, Rafael. Nunca consegui saber se tem lucro. Não sei fazer a contabilidade. Foi por falta dessa informação. Faltava só essa aula aqui. Tá bom, Ronilda? Agora você já sabe como é que faz esse cálculo a longo prazo. Para você saber se tem custo de produção relevante para sobrar lucro para você ou se você está entrando em prejuízo ou está ficando no zero a zero. Então, aconselho você a reassistir essa aula mais uma vez, pontuar, anotar, todas essas informações. que eu citei para vocês aqui. O Edson falou tudo mais claro. Agora sim estou entendendo. Show de bola. Estou entrando plenamente. Maravilha. Vamos lá. A batata marquise e asterix duram quanto tempo? Batata marquise vai ter uma durabilidade ali de 10 a 15 dias. Marquise, você consegue trabalhar com ela acho que duas semanas também. Depende do processo de conservação dessas batatas. mas elas ficam bem próximas ali uma da outra. O mais importante, Pamela, é do jeito que essa batata chega até você. Às vezes o problema não é a batata em si, mas como ela chegou até você. Às vezes o vendedor passou por chuva, não estava lonada, não colocou lona, aí a batata molhou, fez uma lavagem, tirou o conservante natural dela. Depende como é que ela chega, mas normalmente o prazo dessas batatas são de uma a duas semanas ali. Batatas com alteração genética, aí já tem batata, por exemplo, a panda é de alteração genética. 60 dias na cozinha sem nem se mexer. Pode estragar, a batata nem fede por conta da alteração genética. Bom? Mas claro que isso é impossível, show de bola. Como que calcula o gás? Eu vou falar isso lá na parte de equipamentos, tá? Aí você repete essa pergunta depois. Rafael, infelizmente eu estou nesse grupo, mas não vou desistir desse sonho. Você, mostra, Ana, você é de Deus, amém, show de bola. Acho que você não está, né, o link para você entrar no grupo do workshop Viver de Batata Chips tá aqui na descrição desse vídeo, tá na descrição do vídeo, já era para estar aqui até nos comentários, mas o suporte está vacinando por algum motivo aí. Acho que eles estão com alguma dificuldade de fazer essa postagem, mas o... Deixa eu colocar o link aqui na tela. Vou colocar o link para vocês agora aqui nos comentários para poder facilitar. Ó, é o seguinte. Tá aqui, ó. Esse aqui é o link, do jeito que está aí, ó. Do jeito que está aí. Então, você vai clicar nesse link e você, na hora que você clicar nesse link, você vai vir para essa página aqui, essa página vai aparecer aí para você. Tá vendo aí na tela? Não é que legal? Clica no link aqui nos comentários, ok? Aí você vai vir para nessa página. Quando você chegar aqui nessa página de cadastro, você vai vir aqui, ó, e colocar o seu e-mail. Você coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp e clica em quero, em me cadastrar agora. Depois você vem aqui e dá uma lida também, ó, mas antes de se inscrever, né, dá uma lida aqui. Ó, aqui, falando quem é Papai Fael. Beleza? Então, você vem aqui e cadastra. Quando você fizer o cadastro, ele vai automaticamente te levar para o nosso grupo. Aí é só você entrar no grupo do WhatsApp. Beleza? Depois que vocês estiverem dentro do grupo do WhatsApp, eu vou mandar lá dentro do grupo alguns materiais para você, que é dentro do grupo e também no seu e-mail. Gente, nenhuma informação que você for receber hoje. Olha o que acontece. Quando você faz alguma negociação importante, o banco manda para você a confirmação disso aonde? Lá no WhatsApp ou no seu e-mail? É no e-mail, não é? Então, é o seguinte, aqui também, porque a informação é importante. Tudo que eu entender que for muito importante para você, eu vou mandar lá no seu e-mail. Por quê? É só você que tem acesso. No grupo, um vem, digita uma coisa em cima, apaga, ou apagou, ou colocou uma mensagem, um monte de bagunça ali de informação, você vê que o nosso grupo não ganha e fica enchendo o saco. É só a gente, só posta o que você precisa e acabou. Então, eu estou mandando informação para vocês no e-mail, porque no e-mail fica tudo organizado. Toda vez que você entra lá, está lá meu nome, dizendo que foi eu que enviei tudo direitinho, a mensagem, e lá você tem o material sempre organizado. Sempre que você precisar, vai lá no seu e-mail, está lá organizado, data, hora que eu mandei. Como é que você consegue fazer isso no WhatsApp? Não tem como. O WhatsApp é maravilhoso. Tá? Mas não consigo manter essa organização. Então, fica ligado no seu e-mail também. Fechou? Vamos lá. Então, Héctor, só fazer sua inscrição nesse link aqui, colocou ali na página, você vai automaticamente ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. Fechou? Se tiver alguma dificuldade, entra em contato com o nosso suporte. Como é que eu acho o suporte? Lá na descrição do vídeo tem link para você falar de suporte. Caso precise, se tiver dificuldade, fica tomando demanda do meu suporte sem necessidade não, gente, por favor. Tem gente perguntando, mandou mensagem, hoje eu vi algumas vezes, ah, vai ter nove horas? Eu imagino, não combinou que vocês são nove horas? Vai ter nove horas. Pô, é... O Héctor falou, você está falando de mim, não vou desistir do meu projeto. Show de bola, cara, vamos para cima. Workshop, jornada, workshop, viver de batata chips vai te ajudar muito nessa retomada aí, você vai voltar com gás, fazendo dinheiro, tá bom? Essa receita você vai falar também, para quem tem álcool de cereais, eu falei ontem, na aula de ontem eu falei sobre álcool de cereais lá no meu Instagram. Quem quer entender sobre álcool de cereais, eu falei bastante sobre o uso e aplicação dele ontem lá no Instagram. A aula está gravada, está lá disponível. Quero ser sua aluna, você explica desenhando, maravilhoso, maravilhoso, parabéns, é a gratidão, show de bola. Você já está sendo minha aluna aqui, tá, ô Ronida? Isso aqui já é uma aula para vocês, vocês já estão sendo meus mentoreados aqui, participando desse material. Rafael, eu entrei nesse grupo aí, eu quero, eu queria arrumar uma orientação, vou começar a partir de hoje, show de bola. Então, Antônio, fica dentro do grupo que você vai aprender muita coisa. Gente, nós só estamos na semana de aquecimento, isso aqui é só aquecimento, só estamos aquecendo, a gente nem começou nada ainda não. Tem muita coisa que vocês aprenderem aqui, vocês vão se tornar um profissional desse mercado. Qualquer lugar do planeta onde você decidir morar com a sua família, você vai poder trabalhar com as batatas, onde você quiser, onde você quiser, beleza? Se você quiser morar na China, tem batata lá? Tem. É o terceiro alimento mais consumido do planeta Terra, não tem, tem batata. Vai lá, vende chips. Acabou, tá resolvido. Fechou? Se você pesquisar depois chips no YouTube ali em outra língua, digita chips lá, como fazer batata chips em mandarim. Vai lá no Google, traduz em mandarim, pesquisa no Google ali depois, no YouTube, você vê o que aconteceu. Você vai descobrir que o povo que fala mandarim tá usando lá, fazendo batata chips. Digita em francês, você vai ver batata chips na França. Em polonês, você vai achar na Polônia lá, o batata chips tá no mundo inteiro. Então, não tem o que se preocupar, não, esse negócio não tem como dar errado não aí. E não, fechou? Então, vamos lá. Bom dia, estou gostando muito, como já clareou minha mente aqui, vou começar só do zero. Show de bola. Maravilha, tá? Então, vamos do zero. Porque é o melhor caminho. Começando do zero aqui desse projeto, vai ficar mais fácil você evitar qualquer tipo de erro. Tá? Você vai evitar qualquer tipo de erro. Tudo que eu trouxer aqui pra você já foi testado, validado no mercado. Não tô trazendo, eu acho que você tem que fazer isso. Não, isso aqui eu testei. Eu, Rafael Boré testou antes de ensinar pra você. Ensinei para os meus alunos, meus alunos já testaram que eu também testei. Eu já sei fazer comigo, já sei fazer através dos meus alunos também, por quê? Eu tenho uma linha de equipamento, meu aluno tem outra, então eu tinha que aprender a linha de equipamento deles. Eu sei o que fazer com a minha própria fabricação de equipamentos, sei o que fazer com todos os equipamentos que existem no mercado. Tá? A gente vai mostrar algumas aulas pra vocês, trabalhando com máquinas de pequeno corte, e eu fazendo consultorias em grandes indústrias, vocês vão ver muita coisa aqui. Tá bom? Agora o seguinte, um ponto importante que você precisa saber, se tá começando zero, cola aqui no canal. Por quê? O nosso workshop Viver de Batata Chips vai acontecer no dia 29, dia 29, desse mês, 29 de fevereiro de 2024. Pra quem estivesse inscrito ali lá no workshop, tá? Então, fica ligado, se você parar pra observar, aqui, ó, na página de inscrição, tem um cronômetro rodando, aqui, ó, um cronômetro rodando aqui, ó. Olha lá, faltam 20 dias, 9 horas, 57 minutos e 20 e poucos segundos. Ó, o relógio tá, o cronômetro tá rodando aqui, ó, 22, 21, 20, 19, 18, e aí vai, então faltam esses dias. Durante esse período aqui, eu vou te preparar pra você realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio. Eu vou te preparar pra você ter um negócio que fatura todos os meses mais de 6 mil reais pra você e pra sua família. Beleza? Então, se é isso que você quer, continua aqui. Se não é o que você quer também, ó, vai estudar outra coisa, não gasta esse tempo aqui comigo a tua, não, vai ficar com a sua família, vai fazer qualquer outra coisa. Mas, se 6 mil reais vai mudar alguma coisa na sua vida, então cola aqui comigo, que eu vou te mostrar esse caminho aí, e não tem volta mais, não. Quando você fizer a primeira vez, você vê aquele dinheiro no seu bolso, aí sua cabeça fala assim, ó, se você dobrar, aumentar mais uma hora, a gente tem mais 2 mil reais na conta no final do mês, ó. Poxa! Vocês vão entender um pouco mais. Então, ó lá, a Letícia perguntou, qual data da oportunidade para o curso? Ó, nesse momento, ninguém consegue entrar no treinamento. Não tem vaga pra curso nenhum, você não consegue entrar. Só no final do workshop. Por quê? No final do workshop, eu provavelmente, provavelmente, eu devo abrir a oportunidade pra próxima turma agora de 2024. Tá bom? Tô esperando passar o carnaval. Por quê? Porque eu tô dedicando pros meus alunos. Meus alunos que estão trabalhando agora, tá todo mundo ganhando dinheiro no carnaval, gente. O povo tá lá, ó, fazendo dinheiro no carnaval. E quando você tá lá bebo, pulando, igual um maluco no carnaval, o outro tá lá ganhando dinheiro, fazendo grana sem dó. Imagine agora, esse período de carnaval, feriadão, o que que daria pra você tá fazendo de grana? Não prestou atenção antes, aí. Então, minha dedicação está com os meus alunos que estão num período de um dos períodos mais lucrativos pra gente. Nosso período, um dos períodos mais lucrativos do nosso ano começa lá em novembro e vai até final de fevereiro. Até o final de fevereiro dá pra você ganhar dinheiro pra caramba, tá? Quando terminar agora o período de carnaval, eu vou mostrar a próxima sazonalidade de faturamento. vocês vão descobrir um caminho para fazer dinheiro pro resto do ano inteirinho. Vou mostrar pra vocês, você pode ficar ligado. Fala aqui comigo. Então, nesse momento, você consegue se inscrever no curso? Não. Não consegue. No final do workshop, talvez, eu vou abrir uma oportunidade pra você disputar uma vaga ali nos meus treinamentos, tá bom? Então, é isso. Mas, quanto que vai acontecer o evento, Rafael? Dia 29, dia 29 do 2, 29 de fevereiro, vai acontecer o workshop Viver de Batata Chips, dia 29. Tá aqui o cronômetro mostrando pra você tudo direitinho o que você precisa fazer. Vem aqui, se inscreve, coloque seu melhor e-mail, seu WhatsApp e se prepare, porque eu vou te encontrar nesse dia aqui pra te mostrar o passo a passo com todas as estratégias pra você também faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips. Eu sou Rafael Alvoré, gratidão pela sua presença, esse foi o episódio número 3 do nosso programa Batatolândia. Amanhã tem mais, beleza? Amanhã tem mais, hoje à noite, às 20 horas, eu vou estar ao vivo no meu Instagram. Então, quer saber qual é o meu Instagram? Eu vou... Ele tá escrito aqui no meu... na descrição do vídeo. Vai lá, me segue lá no Instagram pra na hora que começar a aula eu já te avisar. E vou avisar também dentro do... Gratidão, eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau, batateira. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.